3 etapas para riqueza Um homem de negócios Meu amigo em Beverly Hills disse-me em sua loja Meu irmão está no mesmo ramo de negócios que eu, apenas a 3 quarteirões de distância Está prosperando bastante e praticamente nadando em dinheiro Recentemente admitiu mais dois empregados Eu, entretanto, mal consigo ganhar para as despesas Nada existe quanto a localização da loja ou a mercadoria A causa devo ser eu mesmo Observei-lhe que o fato de ficar rico e de progredir na vida Não se resumia a um certo negócio ou localização Que a riqueza estava na mente dos homens E que alguns homens de grandes talentos permaneciam pobres e frustrados Enquanto outros de muito menos talento e educação Prosperavam além das suas melhores expectativas Falei-lhe então sobre 3 etapas para conquistar infalivelmente a riqueza Meu amigo seguiu essas 3 etapas e prosperou de forma notável Primeira etapa Nunca faça uma afirmação negativa sobre seu estado financeiro, tal como Não posso pagar o aluguel Não consigo ganhar para as despesas Os negócios vão muito mal Não posso pagar minhas contas, etc Ao lhe ocorrer um pensamento negativo Substitua-o pela afirmação Tenho um estoque infinito em meu íntimo E todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente Pode ser necessário ter que repeti-la 50 vezes por hora Mas persista que o pensamento negativo deixará de eu preocupar Segunda etapa Adquira o hábito, durante o dia, de condicionar sua mente às riquezas divinas Afirmando Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades E Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos Proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades Terceira etapa Ao dormir todas as noites, repita esta grande verdade Sou grato a Deus Por suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas Este homem de negócios seguiu fielmente essa prescrição espiritual E progrediu extraordinariamente Mandou, posteriormente, emoldurar a seguinte citação bíblica O deserto e a terra sedenta se regozijarão O ermo exultará e florescerá como o narciso Isaías 35, 1 Recentemente, disse-me ele Minha mente era um ermo e um deserto Nada havia ali a não ser a semente da ignorância Do medo e da autodepreciação Além de um sentimento de inutilidade Atualmente estou no caminho da vitória Da realização e da prosperidade Até a próxima Tchau Tchau Tchau